Moradores das ruas Fernanda e Amanda no bairro Lameirão pedem ajuda. A reclamação é da quantidade de buracos, que dificulta até a passagem de veículos. O repórter nos bairros foi lá conferir. O repórter nos bairros de hoje está no Lameirão. Minha gente, a situação por aqui é falta de infraestrutura e o problema, ruas. Não tem pavimentação, dá só uma olhada. Essa aqui é a rua Amanda. Não está fácil, viu? Nós viemos até esse ponto aqui com o veículo, não vai mais. E ela faz esquina com a outra rua, que é a Fernanda, que é essa descida aqui. A gente parou os veículos ali, o veículo do nosso entrevistado está do lado do carro da reportagem, porque o acesso está muito difícil nesses dois pontos da rua. O pessoal, para sair de casa, é complicado. Se chover então, gente, não vai. Seu Cid está aqui, vai conversar com a gente. Não é a primeira vez que a gente vê um monte de valão no meio da rua. Ou seja, até para pedestre aqui é difícil, né? É difícil. Se chover, quando está chovendo, você fica preso em casa. Se você estiver na rua, você fica na rua. Se estiver em casa, não pode sair para resolver nada. E o veículo vai até algum ponto e depois não vai mais? Já cansei de deixar o meu carro aqui na metade do caminho, fechei ele, fui para casa andando, porque não consegui chegar dentro de casa com o meu carro. O meu genro esteve aqui na minha, foi fazer uma visita, aconteceu a mesma coisa. E o povo aqui ajuda a gente a empurrar e tal, mas quando não tem ninguém, e quando está chovendo, como é que se faz? O veículo quebra também? Quebra. E não tem jeito. Ontem mesmo eu fiquei ali, naquele buraco ali. Eu vim do médico, que eu fui em Vitória, consegui uma consulta para um epidemiologista. No retorno, eu fiquei preso ali. Teve um vizinho que me ajudou a tirar o meu carro. Um local tranquilo, gostoso para morar, mas esse é o transtorno? Esse é o que nós temos, é coisa que vocês estão vendo aí, é coisa simples que a prefeitura resolve isso até com o dia, se quiserem, mas aí a gente não tem quem recorrer mais. Enquanto isso, muito tempo nessa situação? Muito tempo. Pelo menos passar uma máquina aqui para arrumar, para facilitar a vida dos moradores, já ajuda, né pessoal? Está registrado e você também tem reclamação a fazer? É só entrar em contato com a TV Guarapari, nós vamos até você, mostramos sempre onde está o problema. A prefeitura informou que uma equipe da Secretaria de Obras será enviada até o local.